Música Mãe fofa A minha mãe é fofa, tudo nela é tão fofinho A minha mãe é doce, não só quando faz bolinhos, mas também quando me dá carinhos A minha mãe tem olhos grandes que vê em tudo e neles eu vejo seu amor por mim A minha mãe tem uma boca doce, os seus beijinhos adoçam a minha vida, as suas palavras ajudam-me a crescer A minha mãe tem braços fortes, que são sempre um porto seguro, neles abrigo-me de tudo A minha mãe tem mãos suaves que me tocam, que me amparam, que me guiam, que me acalmam A minha mãe tem um colo maravilhoso, nele eu aprendi a amar os livros, é o melhor lugar do mundo para mim E mesmo quando eu for grande e ela já for velhinha, ela será sempre a minha mãe fofa Fim da história Se você gostou dessa historinha, deixe seu joinha, inscreva-se, compartilhe com os amigos E até a próxima, tchau! 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 Tchau!